Fala galera, imagens ao vivo da molhada Liverpool, Enfio é o palco do jogo, eu Guga Vilani tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. E que jogão, vamos acompanhar hoje, Liverpool contra o Lyon. Eu espero que tantos técnicos, quantos jogadores, venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Vai descendo para o ataque, ela sai sem muito perigo, teremos só tiro de meta. O Liverpool vem com esse time para o jogo, o Gaúcho Alisson no gol, Matip vai jogar com Van Dijk na defesa, Thiago Alcântara será titular com Fabinho no meio campo. E o time entra armado com apenas um atacante. O rei egípcio, Moça, lá vai a campo, quero te ouvir Caio. Tem um faro de gol, Vilani, define as jogadas com muita qualidade, se bobear é caixa, qualquer cochilo da defesa pode custar caro. Boa bola enfiada. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Intercepta a bola, acaba com o ataque. Lacazette. Recebe, tocou e cambia. Cochilou, o Caximbo caiu. Thiago Alcântara. Boa presença no campo de defesa. Thiago Alcântara. Batida para o gol. Passa direto para fora, o goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte. Vilani, a bola passou muito perto. O Lyon recupera a bola, sai para o jogo. Bom, 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 bom passe pelo alto. Recebe Lacazette. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Saiu um escanteio. Saiu um escanteio. Falta. Então é pênalti. A juíza confirma dentro da área. Trila o apito. Zero a zero. Partiu. Bateu para o gol. Com frieza. Foi na segurança. Bateu no meio. E acabou fazendo o gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Lovren. Lacazette. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. O Liverpool vai para cima. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Gol! Um golaço de muito longe. Que felicidade no chute, Caio. Que pintura. Finalizou com consciência. De muito longe. O FIFA em forma. A bola volta a rolar. E o placar é de um a um. Toquei Cambie. Lacazette para o gol. Nas mãos do goleiro. Vantagem. A bola segue com o Liverpool. Dividida limpa. O time está jogando em casa. E é no... Está na cara do gol. Defesaça. Cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Parou, parou. Atenção. Substituição. Escanteia o bola para a área do Robertson. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Robertson perde a posse da bola. Olha o espaço. Desce o Lyon. Corredor aberto. Da ponta. E olha o... Defendeu o Alisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Lá vem o escanteio na área. Gol! Dá o chicote do jogo para eles. Retomam a ponta. Retomam a frente no placar. Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Olha aí. Saída do Liverpool, que ficou atrás no placar, deve partir para cima. T.T. Vem o time no ataque, o ataque era bom, eles perdem a posse. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Deixam ele falando sozinho. Afasta mal o cruzamento, tem ataque ainda. E a jogada vai, do nada ao lugar algum. Termina a primeira etapa, intervalo de jogo, tem muita coisa por vir ainda. Toca na bola o Lyon, começa o jogo. A bola o Lyon, começa o jogo. A bola o Lyon, começa o jogo. Thiago Alcântara, partida pro gol Passa direto pra fora O goleiro ficou pregado só torcendo, Caio O famoso golpe de... Trila o apito, 0 a 0 Bateu pro gol, com frieza Gol! Defesaça cara a cara, ele virou um monstro Virou um muro pra... Defendeu Alisson, que goleiro é esse? Que ponte Lá vem o escanteio na área Gol! Rola a bola, saída do Liverpool Vamos para o segundo tempo Pegou feio No carrinho ele faz a falta Cartão amarelo, Caio Era pra amarelo sim, cartão bem aplicado O Liverpool trabalha de pé em pé A marcação não deixa Desarme na bola Acaba cedendo o arremesso Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa, vem a alteração Favre Dividida na bola Saiu, bandeirinha sinaliza Arremesso Favre Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa Robertson tem a posse Fabinho recebe Faltou atenção, perdendo a bola Avança bem, ganha campo Substituição pra oxigenar o time Cortou da ponta pro meio Fabinho Fabinho Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Gol! Um segundo no jogo Tá bem demais Passou de passagem Passou de passagem Sem piedade Como quis Sem perdão Não teve medo de encarar a marcação E foi bem demais Que golaço O placar mostra Três a um Zala Não vale mais nada Impedimento marcado Decidiram usar o banco Tem substituição vindo aí Corta o passe dentro da área Pressionou bem E cortou Tolissou Liso Escapa da marcação Vai avançando Trava Bloqueia Tem perigo Segura o goleiro Fica com a bola Fabinho Passa pro Salah Vem Salah Tem apoio por ali Joga a sério Manda pra longe Passe em profundidade Alisson bola tranquila pra ele Mohamed Salah O Liverpool Desce pro ataque E foi direto pro goleiro Defesa fácil Falhou Falhou Perdeu a posse da bola Vai descendo com a bola Olha só Sobra campo Pra arrancada Pega Pega Alisson 35 Segundo tempo 10 minutos finais De tempo regulamentar Quero ver Ótimo desarme Interrompe o ataque Estamos quase no final do segundo tempo Vai acabar o jogo E o time da casa vai perdendo Caioba Hoje a marcação do Liverpool Errou demais E o treinador também não conseguiu mudar o rumo do jogo O adversário aproveitou bem as oportunidades que teve E deve sair de campo com uma bela vitória Mandou pelo alto Vem perigo Sobra campo E ele dispara Mata o contra Ataque Aparece a zaga Salah Tem liberdade pra correr pela ponta Olho nele Ah A bola vai pro gol Defende o goleiro O jogo tá parado O Lyon vai oxigenar o time Tem alteração Alexander Arnold Bate na área Tira a zaga Ele salva o time Caio Milagre Intervenção fantástica Fim de jogo por aqui Não deu pé pro Liverpool A verdade é que o time não conseguiu nem sonhar com o gol de empate no final Guga Faltou o poder de reação e organização lá atrás hoje Que grande atuação do francês Lacazette Partida excepcional, Caio Ele fez uma grande partida, Vilani Foi decisivo e ajudou demais o time A vencer com os dois gols que marcou A expectativa sobre ele sempre é muito alta E hoje ele não decepcionou T Меня E hoje eles estão a meantan E hoje os doisased a meantan I hoje o notreem A�� A calcula E hoje é muito freitoso E hoje ele não sometiei Toda parte E hoje ele não conseguiu nem từих O Santiago Tiago Alcântara, batida pro gol Passa direto pra fora O goleiro ficou pregado só torcendo, Caio O famoso golpe Trila o apito, 0 a 0 Bateu pro gol Com frieza Gol Defesaça cara a cara, ele virou um monstro Virou um muro pra fechar Defendeu Alisson, que goleiro é esse? Que ponte Lá vem o escanteio na área Gol Dá o chicote do jogo pra ele Gol 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 Tchau, tchau.